1ª Mostra Integrada de Profissões, Tecnologias, Cultura e Serviços da UFSM Profitex Do dia 18 a 21 de outubro, o campus da UFSM é o lugar certo para você conhecer a sua futura profissão. Com mostra de Ciência e Tecnologia, Arte e Cultura e Cursos e Profissões da UFSM Profitex 18 a 21 de outubro, no campus da UFSM Profitex